É o rio Sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não faz não mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não faz não mais ficar Acontece que você Entra na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras ervas nessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui Desde um dia ruim quando o meu Deus cria Eu quero ter você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não faz não mais ficar Vem me amar 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 Tô com saudade de você Sem você não faz não mais ficar Eita menino